Olá meninas! Olá meninos! Eu sou a Bel e hoje nós estamos com a novelinha super legal da menina ansiosa e elas são duas amigas, né? Melhores amigas, qual o seu nome? Antonella e eu sou a Duda, mais conhecida como Dudinha e a minha amiga aqui, Antonella, é uma menina super ansiosa, né? Sim, e vai ter várias coisas pelo meio da história super legal Menina super, 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 super ansiosa! Você é ansioso? Conta aqui nos comentários pra gente Ansiedade aí é um mal do século, né gente? Então vocês vão gostar muito dessa novelinha Deixa o like! Elas são muito legais e engraçadas, né? Essa ansiedade não é normal, prejudica a vida de Antonella É, ela acaba que ela sofre muito com várias situações, coisas que poderiam ser super legais Acabam sendo situações tristes, né? Por conta dessa coisa dela ficar muito... Ai! Ai! Sabe, gente? Então... Vamos começar a novelinha Vamos colocar os bastidores, os erros de gravação hoje com participação especial da nossa Que quis gravar, gente? Ela nem tava na novelinha, mas... Né, pai? Então, 3, 2, 1, gravando... Ai, que difícil! Não aguento mais! Antonella, brinca um pouco com a Mariazinha Eu tenho que estudar! Tá muito difícil! Eu não sei nada! Sabe o que é nada? Eu não sei nada! Mas hoje é sábado ainda! A prova é só semana que vem! Eu tenho que estudar agora, ó! Isso aqui eu não sei! Isso vai cair, ó! Isso também! Ai, muito difícil! Os números! As retas! Ai, muito difícil! Vai pra lá! Ó! Sua amiga chegou! Eu tenho que ler o livro! Oi, Antonella! Oi, Mariazinha! Vem cá, me dá um beijo! Ai, que mina bonitinha! Oi, Mariazinha! Tudo bom? Toca aqui! Toca aqui! Toca aqui! Você me renda! Ai, que bonitinha que é a sua irmã! Ai, tô linda! São figuras... Dá beijinho! Dá beijinho na Dudinha! São figuras geométricas, planas... O que é isso? Ai, é prof! Tá muito difícil! Eu não sei nada! Sabe o que é nada? Ó! A professora falou que vai cair isso! Olha só! Ai, a Mariazinha tá me chamando pra brincar! Eu vou brincar um pouco com ela! E você não vai estudar não? Você também tem prova! Isso aqui, ó! Oito, cinco... Peraí! Hoje é sábado! A um do vértice! Eu trago esse burper! A gente vai ter que estudar! Tá muito difícil! Ai, Antonella! Para com essa coisa! Toda prova você vai tirar zero! Toda prova você não sabe nada! Mas eu sempre tiro zero! Aqui, ó! Ai, mãe, mamãe! Você, com essa sua ansiedade, só faz atrapalhar tudo! Ó! Eu vou brincar com a Mariazinha! Ah! Depois eu reclamo! Eu te avisei, hein! O que que é isso? Vamos brincar, Mariazinha? Antonella, depois a gente estuda junto! Vem brincar um pouco! Não dá! Tem um monte de livro! Ah, dá sim! Vem! Vem cá! Vamos brincar aqui! Aqui, ó! Ai, deixa ela estudando! Vamos brincar aqui no chão um pouco? É! Vem, Mariazinha! O que é isso? Ai! A Mariazinha fala tão bonitinho o meu nome, Antonella! Qual é o meu nome, Mariazinha? Duda! Ai, gente! Qual o meu nome, Mariazinha? Dudinha! Dudinha! Sua irmã é uma fofa! Você devia te aproveitar, mas ela... Calma, não! O que? Eu não escutei nada! Eu tenho que estudar! Olha, não precisa estudar o dia inteiro, que isso também atrapalha! Eu não quero ficar de recuperação! Repetir de ano! Antonella, você só tira nota boa! Por que você acha que vai ficar de recuperação? Porque eu tenho que estudar, estudar, estudar! Toda prova é assim! Ela tem uma ansiedade que ela fica estudando, 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 estudando... E ela acha que não pode fazer nada e o pior... Chega na planta, acha que não sabe nada! Legal! Legal! Mais legal! Isso! E tira 10! Quando não dá aquele branco nela, e aí ela tira um... Olha! Ah! Legal! Que legal! Mariazinha! Vamos brincar de outra coisa? Vamos! Vamos! Mas antes, vamos falar com a Antonella que ela pode vir brincar com a gente? Vem, Antonella! Vem, Antonella! Não, eu não sei isso aqui! É muito importante! Deixa eu decorar! Vai! Eu tenho que ler várias vezes! Polígonos são figuras genéticas, planas formadas, seguimentos, reta... Vem! Triângulo! Tem três lados! Quadriláteros, quatro lados! Pentágono, cinco lados! Ai! Três! Triângulo, quatro! Quadrilátero, cinco! Pentágono, seis! Hezágono, sete! Heptágono, oito! Octógono, nove! Eneágono, dez! Decágono! Tá bom! Tá bom! Você já falou isso cem vezes! Onze! Um decágono, doze! Antonella, para! Olha, você quis que a Mariazinha saísse daqui... Para estudar, estudar... Olha, não tem prova! Eu tenho! Ponto! Você vai estudar o dia inteiro! É uma figura... Antonella, para! Ai, às vezes você fica chata com essa sua ansiedade! Você é assim pra tudo! Ai, eu não sei nada! Você precisa saber isso aqui, ó! São, ó, polígonos, são figuras geométricas planas formadas por segmentos de reta! São figuras geométricas planas formadas por segmentos de reta! Isso! Você decora rápido! É... Olha só! Agora já estudamos, eu vou pra minha casa, eu vou ver uma série... Você quer ver comigo? Eu tenho que estudar! Eu vou estudar até na hora de dormir! Ah, vamos ver uma série juntas! Ai, eu vou esquecer tudo vendo a série, né? Ai, sabia que é bom relaxar um pouco antes da prova? Eu vou estudar amanhã e segunda de manhã! Ai, então até segunda, tá bom? Tchau, dá beijo! Boa sorte! Tá! Não quer ver sério comigo? Não, eu tenho que estudar, já falei! Ah, filho! Tchau! Arredondamento! Você já sabe! Tchau! Tchau! Ai, não sei nada! Eu vou tirar zero! Eu não vou ficar de férias! Ai! Eu não acredito! Eu não sabia nada! Como eu falei no sábado, eu temei que eu não ia... Eu não sabia nada! Ai, eu vou ligar pra professora! Será que ela vai falar a minha nota? Será que... Ai, eu acho que eu vou repetir de ano! Oi! Oi, Antonella! O que foi que você tá chorando? O que que houve? Aconteceu alguma coisa? Eu não sabia nada da prova! Eu zerei a prova! Você tem como me falar a nota? Antonella, eu acabei de chegar em casa e eu não vi nota nenhuma ainda! Não fiz a correção das provas! Antonella! Eu não acredito! Eu vou tirar zero! Eu estudei tanto! Eu nem dormi estudando! Eu vou ligar pra Duda! Filha! Oi! O que que você tá chorando, menina? Eu não sabia nada da prova! Eu tirei zero! Nada! Ai, você nunca tirou zero em prova nenhuma! Mas dessa vez eu tirei! Eu tirei... Eu zerei a prova! Eu não sabia nada! Ó, a sua amiga tá aqui, ó! Oi, Antonella! Tio, por que que ela tá chorando, tio? É porque ela acha que tirou zero! Mas ela nunca tirou zero em prova! Ó, tio, por que que ela é assim? Ah, ela sempre foi assim! Desde pequena! É, ela é muito assim! Esparecida, né, tio? O que que você errou, Antonella? Tudo! Eu não sabia nada! Impossível! Você me explicou e eu sabia a prova toda! Como que você que me explicou não sabia nada e eu que tive a sua explicação sabia a prova toda e você não sabia nada! Deu branco! Eu não sei nada! Ô, tio! Será que ela tem alguma coisa assim errada aqui dentro da cachola dela? Não, ela é normal! Ela só é um pouco ansiosa, só! Ai, como você aguenta, tio? Ai, desculpa, Antonella! Eu vou falar aqui mesmo na sua cara, porque eu sou muito sincera! Mas você é chata demais! Como que você aguenta, tio? Tchau, Duda! Tchau, Duda! É por isso que você não arruma ali na sua namorada, tio! Vai, vai, tchau! Não volta aqui! Ah, deixa eu te falar! A tia falou que acha que eu tirei 10 na prova! Ah, parabéns pra você! Tudo por conta da burra aqui dessa menina! Tchau, vai embora! Ai, eu não acredito! Eu acho que eu tirei 10! Eu acho que eu tirei 100! Tá, então, mas você já repetiu de ano, porque você era do outro ano e ficou na minha turma, porque repetiu, vai embora! Ô, tio! Mas eu sou o seu primeiro 100 na vida, por minha causa! Mentira! Você nunca tirou 100, você já, você já, ontem, ano passado, você ficou em recuperação em todas as matérias! Mentira, Antonella! Você tá com inveja de mim! Você tá no sexto ano há dois anos! Antonella, só porque você é anamica e eu sou grandona, nós temos a mesma idade! Você é a mais topinha da sala! Eu vou ver no site da escola! Ai, que isso, Antonella! A tia acabou de ir pra casa! Como ela nem corrigiu a prova, já vai ter colocado no site! Então, como você sabe de que tirou 100? Porque eu sabia tudo! Quem disse que você sabia? Triângulo, quadrilátero... Tá, triângulo tem quatro lados! Quatro? Três! Então, três, eu coloquei tudo certo, tio! Dá os parabéns pra mim! Parabéns, Duda! Boa nota! Aqui, ó, pode ver, eu só tiro 100! Só tem 100 no meu boletim! Não tem outra nota além de 100! Se eu tirar uma nota, é porque tudo igual fica feio, né? Imagina se você tivesse um monte de blusa igual, um monte de 100 e feio, né? Um 99, 98 eu não ligo! Ó, eu vou embora, gente! Agora se vê com a prova, tá? Tá, tchau! Vai embora! Ai, eu não acredito! Se ela tirou 100, eu não! Vai todo mundo me chamar de burra! Tô dançosa pra ela receber a prova! Eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém! Tio! Oi! Antonella! Oi, Duda, hein, Acha! Vai lá falar com Antonella! Que isso, tio! É que ela recebeu o resultado da prova! Vai lá falar com ela! Quanto ela tirou, tio? Cadê? Aqui? Ela tirou quase! Antonella! Oito! Antonella, o que você tá fazendo aí? Eu não quero mostrar minha prova pra você! Vai embora! Vai embora! Eu não vou mostrar minha prova pra você! Mas, Antonella, o tio falou que você tirou 79! Ela não tá um, Antonella! Que paranoia é essa? Ela não tá quase baixamente horrível! Ai! Eu? O quê? Obrigada, Antonella, pelas suas explicações foram valiosas! Você é uma amiga nota 10! Você não tirou 10 na prova, mas você é uma amiga nota 10! Deixa eu ver! Sim! Uhul! Deixa eu ver! Aqui eu te expliquei, você acertou e eu errei! Vai embora! Eu não tinha que ter te explicado nada! Se eu não tivesse te explicado, você ia tirar zero! Mas sabe por quê? Por conta da sua ansiedade! Você ficou estudando, você ficou o tempo inteiro, dia e noite, você nem comeu, você não fez nada, não se distraiu, não viu uma série comigo, não quis brincar com a sua irmã! E isso atrapalha os miolos! Caramba! Você acertou que eu errei! Aham! Só porque eu não me expliquei! Da próxima vez eu vou tirar 200 e você vai tirar zero! É só tirar esse 1 daqui e ó, fica zero! Invejosa, recalcada! Invejosa é você! Chata! Chata! Meninas, não briguem! É por isso que o tio tá cheio de cabelo branco na cabeça dele! Será que eu te ajudei, eu vou ficar com essa prima e você vai ficar com essa? Mas lá no fichário da professora Lá na nota Tá o meu 100 E quer saber Antonella Ninguém te aguenta Eu vou embora E nem vou te contar o segredo Que segredo? Volta aqui Volta aqui Por favor Qual é o segredo? Aqui sua prova Me fala qual é o segredo Por favor Caramba eu não acredito Isso me mata Ela fala que vai contar o segredo e vai embora Como ela é chata Isso me mata Caraca eu tô muito ansiosa Eu quero saber o segredo Será o que? Eu quero saber Liga pra ela eu vou Ai cadê o celular? Eu tenho que saber o segredo Ai deixa eu ligar Deixa eu ligar Ai eu não tô tocando Ai eu desisto Eu já liguei 500 vezes Exatas Ah não 501 vezes E ela não atende Eu acho que tá desligado o celular dela De propósito E agora eu não vou comer Eu não vou conseguir dormir Eu não vou conseguir viver Antes de saber esse segredo Eu preciso saber esse segredo Engraçado Eu também tava pra contar um segredo pra ela Eu preciso saber A minha mente tá falando assim Eu preciso saber o segredo Eu preciso saber o segredo Engraçado Também tava pra contar um segredo pra ela Eu gosto do menino mais lindo da escola O Alfredo Mais conhecido como Alfredinho Ai Ai Tô suspirando aqui Eu queria contar pra ela Mas ela tava toda Ai Toda estressadinha Eu só queria contar pra ela Que eu Tô gostando do menino mais bonito da escola O Alfredo Mais conhecido como Alfredinho Ai Quer saber? Eu também não aguento Eu vou lá contar Ai nossa Todas as meninas Da escola inteira Ficam loucas Pra namorar com ele Assim Ele não tá namorando comigo Aliás Ele não sabe ainda Que tá namorando comigo Mas Eu tô gostando dele E eu vou falar com ele E ele deve te querer, né? Eu não sei Mas eu vou contar pra Pra Antonella Fui! Tô doida, doida, doida Pra perceber o segredo da Duda Tive uma ideia Já que eu tenho um segredo Eu vou contar o meu pra ela E ela vai contar pra mim Isso sempre acontece Quando uma pessoa conta o segredo Outra conta o dela Antonella 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 Vem, vem Nossa, eu tava indo pra sua casa Pra quê? Pra perguntar qual é o meu segredo Pra me contar um segredo? Eu tenho um segredo Você tem um segredo? Tenho Você ainda vai me contar o seu? Sim, eu vim te contar o meu segredo Então eu falo primeiro Não, deixa eu te falar primeiro Ah, não Mas eu te falei o meu segredo primeiro Não, mas pode Você não queria falar Então é justo eu falar primeiro Vamos falar juntas? No já! Um, dois, três e já Eu tô gostando do Alfredo Alfredinho O quê? Você repetiu o que eu falei? Hã? Você repetiu o que eu falei Tu tá gostando de quem, Mocoronga? Você tá gostando de quem? Eu tô gostando do Alfredinho O menino mais bonito da escola Eu tô gostando do Alfredinho O menino mais bonito da escola Ô, tio! Ô, tio! Ela tá gostando do mesmo menino que eu, tio Que negócio é esse de menino? Vocês são muito criança ainda Pra querer gostar de menino? Pode catar, você que é tio Sua amiga fura olho Eu não vejo a hora de chegar o dia do passeio de escola Eu já vou arrumando a minha bolsa Vai ser tão divertido Tô muito ansiosa Eu vou levar uma máquina Pra registrar tudo Oi, tio! Oi, Duda! Oi! Oi! Eu nem percebi que você tava aqui Tem um pedaço Hum, bom Tá bom Quer, tio? Não, obrigado, Duda O que você tá fazendo? Vou viajar Tô fazendo a bolsa da... De um passeio de escola Que? Vai ser muito legal Mas o passeio de escola não é pra daqui a 15 dias? Então, já tô arrumando Pra não ter que arrumar Vou levar um biscoito Hum, ele é tão gostoso Esse biscoito vai dar bicho Só daqui a 15 dias só Depois eu vou pegar o suco também Meu celular Aí eu vou ter que ficar sem meu celular 15 dias Mas tudo bem Vou pegar ele Deixa eu ver qual eu levo Ah, esse aqui eu tenho que levar Esse também Tanto batom é esse? Você só tem uma boca? Todos eu tenho que levar Pra quê? Pra passar a hora Sabe quem vai? Sentada do meu lado? Quem? Alfredinho Mas eu já marquei há um mês dele do meu lado Eu marquei no passado Vou levar um perfume Vou lá perguntar pro Alfredinho Ai, que cheiro bom Ih, agora eu tenho que pegar a blusa Vou pegar várias roupas Extras Ei, me dá mais um pouco Eu acabei de falar com o Alfredinho O que ele falou? Ele falou que tá certo Tio comigo Mas eu já marquei há um ano atrás com ele Eu sou ansiosa Mas ele nem lembra mais De tanto tempo que você marcou Ele vai na volta comigo Que é mais legal A volta demora mais tempo Olha como eu tô bonita Por que você só usa esse macaquinho? Como assim eu só uso esse macaquinho? Você só usa essa roupa Você só tem uma roupa Mentira Eu comprei justamente macaquinho Pra eu trocar as blusinhas E ficar parecendo com outra roupa Não, não parece Você sempre tá com essa roupa É estranho Mas tudo bem Você não tem short, não? É short Você pode dobrar o macaquinho E usar com a blusa Aí vai ficar um short Você tá com inveja de mim Quer que eu tinta as roupas? Precisa não Eu tenho roupa pra doar Antonella Nada a ver Tia, você tá sabendo Que o passeio da escola É pra daqui a 15 dias E a Antonella Tá arrumando a bolsa dela? Ai, é sempre assim Quando a gente vai viajar Ela arruma a mala um mês antes Eu nem falo mais A Tia, isso faz mal, sabia? Eu nem falo que a gente vai viajar Senão ela arruma a mala E põe as roupas todas dentro da mala E ela fica sem roupa Antonella, por que você assim? Mas se no dia da viagem eu esquecer de fazer Eu não vou poder ir Você tem que tentar se controlar Tia, você já pensou em levar a Antonella ao médico? É, tá precisando, né? Isso pode causar problema na saúde dela Para, por favor Vai embora Eu posso ficar com isso? Tchau Poxa, eu não queria ter ficado doente Justo no dia do passeio Eu posso ir, pai? Por favor Você tá com febre A gente já foi no médico E você tem que descansar Deixa eu ir Por favor Sempre acontece isso Quando tem um passeio Uma festa Muito legal Que você quer ir Você fica doente E você acaba não indo Você tem que saber se controlar No próximo eu vou, pai? Eu vou no próximo Eu vou, né? Eu vou no próximo Se você ficar assim Vai ser mês que vem Eu posso ir? Deixa eu ir, por favor Eu vou, né? Eu deixo você ir Eu vou no passeio Eu vou Você vai Tá bom? Ok? Eu já te falei Dez vezes Tá Eu já te falei Dez vezes Não precisa falar Dez vezes A mesma coisa Poxa, eu quero muito Ir no outro passeio Esse ia ser O mais legal do mundo E a professora falou Vai ser o passeio Mais legal De toda a escola Por isso que você Ficou doente Antonella Tá pronta? Tio? Oi, Duda É a Alfa, Duda Cadê a Antonella, tio? Não, tá doente Ficou doente de novo Mentira Não acredito E o passeio? Ela não vai poder ir Ah Não acredito, tio Ela tá com febre Ela não pode sair Antonella Não é culpa minha Não é culpa minha De eu estar doente Você ainda tá feliz, né? Claro que não Ih, tio Parece que O médico falou Que não é nada É? Antonella Vê se aprende agora A não ficar doida Quinze dias antes Arrumando a bolsa Isso faz mal Isso estressa Cadê sua bolsa? O que? Só isso? É muito pequena É, só tô levando o telefone E um dinheirinho Pra dividir um refrigerante Com alguém que queira dividir comigo O Alfredo, né? Vai lá Vai Tchau Tchau Você quer que eu mande algum recadinho pro Alfredinho? Não Vai embora Você pode ficar aqui comigo? Não vai não Fica aqui Então Fui Melhoras Antonella Quando chegando o passeio Eu venho correndo pra cá E fico com você até amanhã Tá, tio? Cuida dela, hein, tio? Tchau Daqui a pouco a Antonella sai do curso e ela chega Oi, tio Oi, Duda Você demorou Daqui a pouco a Antonella tá chegando aí do curso Ô, tio Vim direto da escola Segura essa minha mochila O que você leva pra escola, menina? Livro? Livro, tio Tio, passei na papelaria Por isso que eu demorei na livraria É a mesma coisa Eu comprei esse livro Anciedade Pra você ler Pra ajudar A Antonella Obrigado, vou ler O ônibus tava lotado Igual sardinha na lata, tio É, brabo, né? É? Eu não precisava nem segurar Porque Eu ia assim Aí vinha todo mundo Aí ia assim todo mundo Assim Aí eu nunca ia Assim, tio Eu sei como é Sabe nada, tio Você anda de carro Mas sempre andei drones, menina Vamos lá Vamos preparar a lista Vamos lá Ela não pode descobrir Se ela descobrir Ela vai ficar doente Ela não vai poder ir na própria festa Vai ser igual no dia No passeio da escola Exatamente Tio, olha Daqui a pouco A Antonella Tá chegando no curso Com todo mundo Que ninguém pode contar pra ela Ela não pode saber Tá Eu vou falar Tem que ser tudo surpresa Ó, eu vou falar com todo mundo Que quem falar Não vai à festa Vai ser barrado no bairro Isso aí Então vamos lá, ó Tema 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 da festa Me ajuda, menina Patrulha canina É muito bebezinho, não? É Hum Unicórnio, tio Unicórnio Agora tudo unicórnio Unicórnio e tema É... Quantas pessoas? Quantos amigos você tem? Ah, lá na escola Tens 30 Vai ser com pai e mãe? Melhor não, tio Pai e mãe É melhor ser só pra galera Não vai nem você Como eu não vou? Tá bom, você vai 50 pessoas 50 pessoas Você vai levar namorada? Não, não tenho namorada Ô, tio Eu tô tendo uma ideia aqui Qual? Eu posso levar minha mãe Pra apresentar pra você Pra vocês namorar? Ô, menino Eu não quero namorada não A minha mãe é bonita Tá bom Só a sua mãe O nome dela é Fran Tá bom Pode levar a sua mãe Tá Você namora com ela? Que aí você só senta de carro pra escola Quando a minha panela Então, 50 pessoas Mais a minha mãe Sua namorada Vai ter bufê? Bufê? Ué, tem que ter, né? Bolo, salgatinho Bolo, salgatinho Docinhos personalizados Não Ai, tio Ela gosta de cabine de foto Não, isso é muito caro Só Você tem um duro, tio Cabine de foto Pra Antonella Minha amiga Tio Desculpa Eu sei que eu não tô ajudando Acho que é você que gosta de foto Não Ela gosta também É porque, tio É uma coisa assim Muito legal Eu quero que seja Uma festa dos sonhos Pra minha amiga Porque ela merece Eu gosto muito dela Vamos fazer super legal? Vamos Mas o que? Tô pensando com a cabeça da Antonella A robô já teve? Ah, depois a gente vê Então, por hora é isso E o vestido dela? O vestido? Tem que comprar sem ela saber Senão ela vai desconfiar Eu falei que a gente ia só no cinema A gente pode, então, outro dia Quando sair da escola Você me pega na porta da escola E eu compro o vestido Aí você aproveita E compra uma blusinha Pra eu botar por baixo Do meu macaquinho Pra festa Uma de brilhinho Tá bom Tá bom? Então, vou Você não tem a roupa não, menina? O macaquinho Eu troco as blusas Então, eu acho que é só isso Larga a minha bolsa Larga a minha bolsa Deixe a bolsa da sua amiga, menina Você sempre passa em casa primeiro Você nunca vinha aqui É que eu vim te ver Eu tô esperando você chegar na escola Aquela esqueceu Que você tinha posto hoje Né, tio? Foi Achei que vocês estavam cochichando Vocês estão muito, né? Né? Eu tava me ensinando o trabalho da escola De inglês Ah, eu não acredito Vocês estão escondendo coisa de mim Eu não quero mais ser sua amiga Que isso, Antonella? Não briga com a sua amiga Eu não tô escondendo nada de você Eu só tava aqui conversando com o seu pai Eu não quero mais ser sua amiga Você é uma falsa Você sempre esconde as coisas de mim E você quer roubar o meu pai Não faz isso com a sua amiga Porque você não tem pai Deixa o meu pai Não fala assim da sua amiga, menina Foi isso que eu te ensinei? Vai embora Eu não tenho pai mesmo Não fala assim com a sua amiga Vai embora Tchau Foi isso que eu te ensinei? Ela, vocês estão escondendo segredo Que chato Antes já se viu ela aqui com você Enquanto eu tô no curso Ela, ela quer um pai Ela quer empurrar aquela mãe dela feia pra você A gente tá muito bem sozinho Que droga Eu não quero namorada nenhuma Você sabe disso Poxa, a gente tá muito bem sozinho Ela já foi tarde Eu não quero mais ser amiga dela Ela é sua amiga Ela até me deu um livro Ela não é minha amiga Que livro? Isso aí que câncer é dela Eu não sou ansiosa Como ela é chata Ela é sua amiga Ela adora você Ela não é minha amiga O que vocês estavam contando? Que segredo? É tio pra lá Tio pra cá Enquanto eu tô no curso Qual é o segredo? A gente tava fazendo uma festa surpresa pra você Tá bom? Você sempre põe tudo a perder Com essa ansiedade sua Desculpa A gente não ia no cinema nenhum A gente ia organizar uma festa Só que eu não sei fazer uma festa sozinha Ela tava me ajudando A convidar seus amigos Como eu vou chamar seus amigos? Desculpa Ela só tá ajudando Agora acabou a festa Não Eu quero a festa Aí você vai ficar doente Até a data da festa Ai eu não vou Eu juro Eu vou falar com a minha amiga Eu vou falar com a minha amiga Minha festa foi incrível Esses brindes lindos de unicórnio Eu amei o tema Tinha máquina de foto Tinha um monte de brinquedo Todos os meus amigos foram Então a Duda me perdoou A Duda é a melhor amiga de todas E o papai é o melhor pai do mundo E a mãe da Duda Tá namorando com meu pai E se eles se casarem A Duda vai morar aqui comigo Eu tô muito feliz E eu nem fiquei doente Porque eu consegui controlar Minha ansiedade Eu nem fiquei doente Até chegar o dia da festa Uhul Amigas sempre perdoam as amigas Se elas forem verdadeiras Antonella Brinca com a Mariazinha Mas antes vamos falar com a Antonella Que ela pode vir brincar com a gente Bel Bel não Erro de gravação Antonella Parabéns pra mim Parabéns Antonella Mas olha Duda Erro de gravação Tio Gente, tô adorando Eu tô com raiva dela A Bel se empolga Erro de gravação Eu gosto do Alfredo Da escola Alfredo É difícil Erro de gravação Algum Alfredo na escola? Não Alfredo A vontade da Bel de rir O que que tem no nome Alfredo, Bel? É no que eu falei esse nome Eu acho que eu também nunca falei Nunca conheci uma pessoa chamada Alfredo Cês conhecem, gente? Erro de gravação Conhece Cê conhece, Pa? Sou da propaganda Tinha? Da roupa? Da camisa igual do Alfredo? Não era? Um negócio desse? Da blusa era do Fernandinho Fernandinho Alfredo era do papel higiênico Então tá Eu vou gravar a salsa Presepada tudo Tá gravando? Eu tô sonhando Igual a Igual a Igual o nome? É A menina Mônica Chefe Um, dois, três E já Eu tô gostando do Alfredo Alfredinho Eu vou gravar a salsa De novo Alfredinho A gente se diverte Acho que o Alfredinho vai me querer, gente O que você acha, tio? O Alfredinho tá namorando o outro Um, dois, três E já Eu tô gostando do Alfredo Alfredinho Eu prometo não rir agora Tá Cuspiu, babou Daqui a pouco a Antonella sai do curso e ela chega Oi, tio Você demorou Daqui a pouco a Antonella vai chegar Eu acho engraçado Calma aí Calma aí Que agora eu vou acertar Você vai levar namorada? Não Não tenho namorada Que bom Por quê? E se você ainda não é inscrito no canal Clique na foto E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce Beijo no coração E tchau, tchau Tchau